Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Ira continuou os preparativos para o casamento sem diminuir o ritmo. Ele quer planejar um casamento do jeito que ele quer e do jeito que Afif quer. Mesmo que Oron tenha dito a ela para ter o casamento dos seus sonhos, ela começou a ter um casamento de Mireille. Ela estava muito cansada e sem dormir enquanto fazia o plano do casamento. Afif menosprezou o casamento dos seus sonhos e rasgou o papel e atirou nele. Embora Ira estivesse muito chateada com a situação, ela concordou com Afif e começou a preparar um casamento que combinasse com de Mireille. Ira preparou este casamento adequadamente. Claro, ele hesitou em mostrar a Afif o seu plano. Mas ele ainda quer saber a opinião dela. O pensamento de Ira era que afinal seu filho iria se casar e tudo deveria ficar como ela queria. Ira vai até Afif, sentindo-se envergonhada e calculando a reação que receberá de Afif. Por mais assustada que Ira esteja, a reação de Afif não será tão grande quanto ela temia. Afif examina o plano de Ira. Depois, entrego o arquivo para Ira e confesso a ela. Ele diz que você me surpreendeu, bom trabalho, planejamento perfeito. Pela primeira vez, Afif gostou de algo que Ira fez. Ele não apenas gostou, mas também apreciou Ira. Ira fica tão feliz ao ouvir isso que começa a sorrir involuntariamente. Ira sai da sala com o orgulho de receber pela primeira vez elogios de Afif. Afif gostou do plano de casamento de Ira, mas mais tarde ela encontrará algo certo. Porque Ira nunca será uma noiva circassiana aos seus olhos. Mas tudo bem, Afif disse coisas boas por enquanto. Se ela não insultou Ira por trás disso, isso é uma coisa muito boa para Ira, mas como eu disse, Afif nunca verá Ira como sua Nora. Não importa o quanto Orun ame, Afif definitivamente não o amará e sempre o tratará mal. Depois do que Afif disse, Ira vai até Orun, sentindo-se feliz, mesmo que apenas por um momento. Quando Ira vai para Orun, ela conta a ele sobre o plano do casamento. Mas Orun dá uma boa olhada nele. Ele está ciente de que essa questão do casamento tem deixado Ira muito cansada ultimamente. Ele não quer mais que ela fique tão cansada. É por isso que ele quer mudar os planos. Na verdade, ele se levanta, mostra o papel que tem na mão e diz, você se lembrou disso? Este papel foi o papel em que os sonhos de Ira foram escritos. Afif rasgou, mas Orun pegou todos e colou. Ira ficou surpresa ao ver isso. Depois, Orun diz a Ira que quero que nosso casamento seja assim. Ira acabara de receber elogios de Afif. Mas agora Orun diz a ela que nosso casamento será assim e mostra a ela o plano de casamento que Ira preparou primeiro. Isso é o que Orumbáden queria. Há quanto tempo você sente falta da Ira? Não sei porque ele se preocupou com esse plano de casamento. Ira sorri ao ouvir isso, mas acha que Afif ficará bravo com ela. Mas Orun diz a ele que tudo será como queremos. Ira permanece em silêncio e apenas sorri. Mas ele está se perguntando o que Afif dirá. No momento em que Ira começava a ganhar o favor de Afif, Orun mudou seus planos. Não sei o quão bom isso foi, mas Afif vai culpar Ira nesta situação. Mas é claro que Orun não permitirá isso. Por enquanto, Orun e Afif serão mais importantes. E as irmãs Sianjir e Neva, que acabaram de entrar na série, farão o possível para perturbar a sua paz. Ele disse, tenho um assunto para discutir com Sianjir Orun e encerrarei esta conta. Sianjir chegou à mansão sem perder tempo. Ao ver Ira no jardim, Sianjir imediatamente vai até ela. Ele já havia se apaixonado por ela à primeira vista. Ele fica surpreso a princípio ao vê-la, depois conta que eles se conheceram na loja que vendia anéis. Sianjir estende a mão. Quando Ira estende a mão para apertar a mão dele, ele diz, eu sou Ira. Se for Sianjir, digo Sianjir de Miral. Orun estava vindo para Ira naquela época. Ao sair da porta da mansão, ele vê Sianjir e Ira apertando as mãos. Quando Orun viu Sianjir na sua frente, ficou com raiva e franziu a testa. Mas ele vem até eles sem demonstrar. Nesse momento, Neva entra na mansão e vai até eles. Quando Neva chega até eles, Sianjir chama Ira de sua irmã a Neva e o apresenta a Neva. Ira diz, estou feliz, sem perder a educação. Mas o arrogante e arrogante Neva diz a ele que não devemos decidir tão cedo. Essa mulher é uma pessoa tão rude. Não entendo como alguém pode falar dessa maneira com alguém que o conheceu. Mas pelo que entendi, essa família de Miral é exatamente assim. Se dissessem que Neva é a filha de Afif, eu acreditaria, porque são tão parecidos. Todos os hábitos são iguais. Os dois têm o nariz em no ar. Acho que eles são da verdadeira família de Miral. Vamos ver qual poderia ser o propósito deles virem aqui. Orum não disse nada para eles porque Ira estava com ele, mas isso acabaria sendo um problema muito grande. Não teria acontecido se tais pessoas não aparecessem justamente quando Ira e Orum iam se casar. Justamente quando pensaram que seriam felizes, enfrentaram outro problema novamente. Mas Orum sabe por que eles vieram. Por essa razão acho que seria prudente. Se Angir já havia se apaixonado por Ira à primeira vista. Se ele tentar revelar isso para Ira e Orum descobrir, desta vez a situação será grande. Desta vez Orum mata todos eles. Mas espero que eles deem o fora desta série antes que tais coisas sejam necessárias. Por outro lado, Nussá e Nussá e Nann decidiram se casar. Eles contaram isso para Nefes. Enquanto Nefes arruma suas coisas em casa, Razit pergunta por que ela as está arrumando. Nefes, com a mente de uma criança, diz que meu pai vai se casar com a irmã Nussá, que em breve me levará com ele. Quando Razit ouve isso, ele lhe diz que você vai ficar aqui e começa a desfazer as malas. Depois, Razit liga imediatamente para Tunz e avisa que Nussá e que Nann vão se casar. Ao ouvir isso, Tunz desliga o telefone na cara de Razit e quer encontrar Nussá imediatamente. Enquanto Tunz e Nussá estão sentados em algum lugar, Tunz insulta K'nann e diz a Nussá que este casamento é falso. Mas Nussá está muito zangado. Nussá bate a mão na mesa e grita com ele, dizendo que esse casamento não é um jogo nem K'nann, a pessoa cujo retrato você está tentando desenhar. Ao se virar para a porta para deixá-lo, ela vê K'nann na sua frente e está surpreso. K'nann ouviu o que Nussá disse. K'nann fica muito zangado ao ouvir isso. E ele vai embora, dizendo a Nussá que não quer se casar com ela. Nussá o seguiu e eu cresci sem pai. Não queria que Nefes crescesse sem pai, mas você foi injusto comigo. Ele diz eu realmente não quero me casar com você e vai embora. K'nann fica chocado com o que ouviu. Desta vez ele irritou K'nann orçá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.